Olá meus amigos, aqui quem fala é o Gaiteiro Zé Moraes, estou passando por aqui para mandar um super abraço para você que está acompanhando o meu amigo Adair Garcia, entupido da alegria e é de noite e é de dia, mas que tal? Um grande abraço e o nosso sucesso também toca por aqui.